Lá, vamo nós agora Pra carroceriazinha original Tá num lugar ainda Mas agora tem que acabar de alinhar as rigas dela lá embaixo Pra poder soldar E essa parte aqui nós tá conseguindo Nós não, né? O cabra ali, né? Eu não, ó Essa daqui tá recuperando Essa parte aqui é torta desse jeito mesmo Ou tá torta? Ó Isso aqui é torto desse jeito assim mesmo? Ah, vai alinhar Ah, tá certo Tá fazendo ainda A tampa também é original, ó Só que é fabricada, tá? O pião que fabrica ela, ó Ó, tá vendo, ó? Aí, ó Essa daqui é original, galera Ele pegou lá da... De onde você trouxe essa lateral, Espeto? Hein? Onde foi que você comprou essa lateral aqui? Foi em Minas Minas Lá na fábrica mesmo, né? Foi do estoque antigo É Um estoque antigo que o cara tinha E ele não tinha aquela outra Aquela outra lateral Só tinha essa daqui, ó Que seria a original, ó Pode ver aí, ó Que tá até meia Tem alguns cantinhos também enferrujados Ó o suai dela aqui, ó Tudo Belezinha Tudo certinho, ó Então A F75 Essa daqui é aquela que eu fui Ontem, né? No caso foi ontem que eu fui levar sucata Ontem, antes de ontem, nem lembro Nós fomos levar sucata lá Então Eu vou fazer um vídeo pra vocês depois dela A hora que ela tiver Pintada Ou que tiver mais adiantada Vai demorar Até ele ajeitar essa carroceria Centralizar aqui E deixar ela tinindo Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui por debaixo Ó Tá vendo que tá ali, ó Tá surto Tem que ajeitar bastante coisinha, né Marquinhos? É isso aí Aqui tem um ali Ah Tem um alicate de pressão ali Ali aqueles parafusos ali Nós só colocamos Só pra acabar de ajeitar ela Mas eu acredito que na hora que tiver pronta Que agora O que ele vai fazer? Agora ele vai sordar ela aqui, ó Ó Sordar essas Essas zigas Essas travessas que tá aqui Pra poder Deixar ela já certa Alinhada Vai alinhar ela aqui Tudo certinho No lugar Depois que ela tiver toda certinha Alinhadinha Aí sim Ele vai acabar Ele ou eu E vou vir ajudar ele também Fazer essas sordas Esse desacabamento Tanto aqui No suai Aí depois nós vai explicar pra vocês Como é que nós fazemos as sordas Desse suai aqui Beleza? Então vai acompanhando nós aí Aqui a danada, ó Cambinho original Olha o tamanho da bateria ali, ó Pro cara ficar esperto Joga água naquela bateria, galera Aquilo ali, ó Quando acontece isso aqui, ó Vocês não jogam nada Pega água Não é nem fervendo É só água de torneira mesmo Normal Joga aqui, ó Vocês jogam aqui Essas zinabras Já sai tudo Eu não vou fazer isso aqui agora Porque senão vai cair aqui na lata Vai acabar complicando Ih, rapaz Olha o que eu vi aqui Olha aí Tá cheinho Era um desses que eu tava precisando Bicho, não preciso mais Olha aí Tá ali, ó Tá vendo? Vamos deixar o trão repor de bão Aí depois nós vai dar um bambu nela Pra vocês verem Tchau Tchau breakthrough new e e ah